Se liga só no corte desse vídeo que eu separei pra você sobre qual é o melhor ventilador de paredes São exatamente os 3 melhores modelos de ventiladores de paredes que você vai encontrar no mercado Então assiste o vídeo até o final pra você não perder nada e escolher o melhor pra você Seja aí pra você colocar aí na sua casa, no seu comércio ou qualquer outro lugar que você quiser fixar ele na parede Em terceiro lugar tem o ventilador de parede da marca Britânia, esse aqui é o modelo BVT 680PM, o modelo aí Turbo Esse ventilador de parede da Britânia, Turbo S, conta com 8 pass São 8 pass que possuem um grande desempenho na hora da ventilação, com 205 watts de potência E com 8 pass, a combinação perfeita que combina a potência e o evento, deixando seu ambiente aí muito mais refrescante E tudo isso muito mais rápido Além disso você pode escolher entre 3 velocidades diferentes, sendo suave, moderna e intensa E também o modo de oscilação horizontal automática com ampla distribuição de ar no ambiente Além disso, são 3 velocidades diferentes pra você escolher a velocidade ideal pra você Grades com diâmetro de 60cm, grade metálica com maior durabilidade Oscilação horizontal automática, inclinação vertical regulável Pra você escolher aí a inclinação que você deseja Possui uma grade removível para maior facilidade da limpeza Tem um baixo consumo de energia elétrica Além disso, esse ventilador de parede da Britânia é ideal para qualquer tipo de comércio Igrejas, escolas e até lugares de lazer ou dentro de casa, por exemplo Se você, por exemplo, tem pouco espaço Um ventilador de parede acaba sendo uma ótima opção pra você Se você quiser saber um pouco mais sobre esse ventilador de parede da Britânia Ou comprar esse ventilador de parede da Britânia Eu vou deixar o link desse ventilador aqui embaixo na descrição do vídeo Pra facilitar a sua vida, combinado? Em segundo lugar, a gente tem um ventilador de parede da marca Ventidel Esse daqui é um ventilador oscilante de parede Além disso, esse ventilador aqui tem 60cm E você pode optar por duas cores diferentes Sendo preto ou branco Dessa maneira você consegue colocar a cor ideal E vai combinar perfeitamente com o seu ambiente Seja aí na sua loja, numa escola, numa igreja Ou então dentro da sua própria casa Além disso, esse ventilador de parede possui um alto poder de ventilação E atende as diversas necessidades E a lenha, claro, combina perfeitamente qualquer ambiente Deixando ele muito mais arejado e fresco Ele consegue tornar o clima agradável em qualquer lugar E além disso, apresenta um design moderno E muito praticidade na hora do manuseio Além disso, ele conta com uma potência de 170 watts E consegue atingir uma velocidade de rotação máxima de até 1430 RPM Dessa maneira ele consegue deixar o ar limpo e fresco em qualquer tipo de ambiente O ventilador Ventidelto de parede Útil para dar aquele frescor aí no seu ambiente Com um ótimo desempenho, ele consegue diminuir a sensação térmica em qualquer lugar Além disso, ele é um aparelho prático fácil De montar, instalar e também limpar E possui suas pás feitas em pó propileno Você será capaz de desfrutar de um produto de alta qualidade e durabilidade Tendo aí um estilo único E consegue se destacar em qualquer tipo de ambiente Tendo um ótimo funcionamento E além disso, uma maior cobertura de espaço Sua oscilação de 180 graus Proporciona um fluxo de ar constante Que permite um resfriamento mais eficiente no ambiente Se você quiser comprar esse ventilador de parede da Ventidelto Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Que vai facilitar muito a sua vida, combinado? Em primeiro lugar do melhor ventilador de parede A gente tem o ventilador de parede da marca Arno Esse daqui é um ventilador de parede que você pode escolher na voltagem de 110 ou 220 volts Esse daqui é o ventilador modelo Ultra Silêncio Force O VD4P da marca Arno Para você ter uma ideia A marca Arno é uma marca brasileira Sendo uma referência global em eletrodoméstico Seus produtos são de alta qualidade e se destacam no mercado de ventiladores Para você ter uma ideia Para a maior cobertura, por exemplo, do espaço A sua oscilação é de 180 graus O que proporciona um fluxo constante de ar Que permite um resfriamento mais eficiente e muito mais rápido no ambiente Além disso, ele tem um design moderno e muito mais sofisticado e discreto Sendo o ideal para você colocar, por exemplo, dentro de uma loja Ou então, num quarto Além disso, esse ventilador de parede conta com uma potência de 126 watts E também conta com 6 lâminas Dessa maneira ele consegue ter uma área mais concentrada Garantindo maior ventilação Oferecendo uma performance superior para aquele ambiente Dessa maneira, você consegue ter um ambiente muito mais refrescante Em um período menor de tempo Se você quiser saber um pouco mais Ou comprar esse ventilador de parede O Ultra Silence Force da Arno Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Para você comprar essa maravilha, combinado? Então não esquece de conferir o link de todos os ventiladores de parede Que estarão na descrição do vídeo Dessa maneira você consegue escolher o melhor ventilador de parede para você E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são os 3 melhores ventiladores de parede Que você vai encontrar no mercado São exatamente 3 modelos que você conheceu Para você escolher o melhor ventilador de parede para suas necessidades Seja para você colocar pendurado na parede da sua casa No seu escritório No seu comércio Ou em qualquer parede que você quiser Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo E também no primeiro comentário fixado Para você poder ir lá no site da Amso E comprar o seu ventilador de parede E comprar o seu ventilador de parede